Olá, meu nome é Aline, eu sou analista do comportamento. Bem-vindo ao vídeo Prevenção da Transmissão do HIV de mãe para filho. Você está grávida ou pensando em engravidar? Então este vídeo é pra você. Se você é HIV positiva, seu bebê pode contrair o HIV durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Se você não tomar nenhuma medida para proteger seu filho contra o HIV e amamentá-lo, a chance de que ele contraia o HIV varia entre 1 e 5 a quase 1 em 2. Se você não tomar nenhuma medida para proteger seu filho e não o amamentar, a chance de que ele venha contrair o HIV será entre 1 em 6 a 1 em 3. Mas, seguindo as instruções médicas, incluindo o uso de medicações anti-AIDS, o risco de que seu filho contraia o HIV pode cair para menos de 1 chance em 20. Se você está grávida ou pensando em engravidar, a informação contida neste vídeo pode salvar a vida de seu filho. Então, por favor, assista ao vídeo todo e ouça com atenção. Consulte um médico. Se você está grávida ou pretende engravidar, consulte um médico. Ele pode lhe dar conselhos de saúde que irão aumentar suas chances de ter uma gravidez segura, esteja você infectada pelo HIV ou não. Faça um teste para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Faça um teste para o HIV ou para outras infecções sexualmente transmissíveis imediatamente. Os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos recomendam que toda mulher grávida seja testada para o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, incluindo clamidiose, gonorreia, hepatite B e sífilis. A Organização Mundial da Saúde recomenda que toda mulher grávida seja testada para HIV e sífilis e seja questionada sobre sintomas de outras infecções sexualmente transmissíveis. Você pode ser HIV positiva ou ter alguma outra doença sexualmente transmissível sem saber. Mesmo que você esteja em estágio avançado de gravidez ou perto de dar à luz, faça o teste para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis imediatamente. Quanto mais cedo você fizer o teste, melhores serão suas chances de proteger seu filho. Portanto, não demore. Você não pode proteger seu filho sem saber seu estado em relação ao HIV e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Em muitos lugares, os testes para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis são gratuitos. Se você é HIV positiva ou tem outra doença infecciosa sexualmente transmissível, consulte um médico imediatamente. Se você é HIV positiva ou tem outra doença infecciosa sexualmente transmissível, não se desespere. Com os medicamentos anti-AIDS modernos, pessoas HIV positivas podem permanecer saudáveis por anos ou décadas. Muitas outras doenças infecciosas sexualmente transmissíveis podem ser curadas com antibióticos. Se você for HIV positiva, estiver grávida e seguir as instruções do seu médico, o risco de que seu filho contraia o HIV poderá ser reduzido. O restante deste vídeo vai falar sobre algumas medidas que o médico pode recomendar para proteger o bebê caso você esteja grávida e seja HIV positiva. Lembre-se, pessoas diferentes têm necessidades diferentes e medicações e opções de tratamentos diferentes são disponibilizados de acordo com a região onde você vive. Assistir um vídeo não substitui a consulta médica e a obtenção de aconselhamento personalizado adequado. Medicação anti-AIDS O HIV é o vírus que causa a AIDS. As medicações anti-AIDS, conhecidas como medicações antirretrovirais, ARVs, podem evitar a reprodução do HIV no seu corpo. Seu médico irá lhe recomendar medicações anti-AIDS para proteger seu bebê. Quando o médico prescreve essas medicações, é extremamente importante tomar todas as doses nos horários certos. Um outro vídeo, chamado Aderência para a Vida, explica por que isso é tão importante. Se você já toma medicações anti-AIDS, fale com o seu médico e aceite suas recomendações. Se você já toma medicações anti-AIDS, o seu médico irá mantê-las para que ambos sejam protegidos, você e o bebê, exceto o efavirense, para mulheres que tenham intenção de engravidar ou durante o primeiro trimestre. Início imediato das medicações anti-AIDS. O médico pode recomendar que você comece a tomar as medicações anti-AIDS imediatamente, caso ainda não esteja tomando. Esta possibilidade será ainda maior se você estiver apresentando sintomas de AIDS clínica, tiver contagem baixa de células CD4, ou se a quantidade de HIV no seu corpo for alta. Tomar medicações anti-AIDS pode melhorar a sua própria saúde, além de reduzir o risco de que seu filho venha contrair o HIV. Início tardio das medicações de anti-AIDS durante a gravidez. Mesmo que o médico não tenha recomendado o início imediato da medicação anti-AIDS, quando possível, ele irá introduzir estas medicações mais tarde, durante a gravidez, para proteger o bebê. Desde 2011, a Organização Mundial da Saúde recomenda que, mesmo não necessitando de medicações anti-AIDS para a própria saúde, você comece a tomá-las logo às 14 semanas da gravidez, para reduzir o risco de transmissão do HIV ao bebê. Cesariana Programada Em alguns casos, como no de uma mulher com grande quantidade de HIV no corpo, o risco de transmissão do HIV de mãe para filho pode ser mais baixo se a criança nascer por cesariana, ao invés do parto normal. No entanto, as cesarianas têm os seus próprios riscos para a mãe e também para o bebê. Em mulheres que tomam medicações anti-AIDS e têm baixa quantidade de vírus no corpo, o risco de transmissão do HIV através do parto normal pode ser equivalente ao da cesariana. Se você vive em um país desenvolvido, onde a cesariana é uma opção, discuta com o seu médico o mais cedo possível, durante a gravidez, a melhor opção para o seu caso. Medicação anti-AIDS intravenosa e V durante o trabalho de parto. Sempre que possível, mulheres HIV positivas devem receber medicações anti-AIDS intravenosas durante o parto, assim que rompida a bolsa. Quando isso não for possível, o médico pode oferecer medicações anti-AIDS orais no momento do parto. Medicações anti-AIDS para criança após o parto. O risco de que o bebê venha contrair o HIV pode ser reduzido ainda mais através da administração de medicações anti-AIDS após o parto. A observação rigorosa dos horários das medicações é imprescindível. Se a criança está sendo amamentada, as medicações anti-AIDS devem ser dadas até pelo menos uma semana após todo o leite do peito ter sido esgotado. Se a amamentação for interrompida antes de o bebê completar seis semanas de idade, ou se ele estiver sendo alimentado somente com fórmula, as medicações anti-AIDS devem ser dadas até pelo menos quatro a seis semanas após o nascimento. Substituindo a amamentação pela fórmula na alimentação da criança. O HIV pode ser transmitido para o bebê através do leite materno. A alimentação do bebê somente com fórmula infantil pode reduzir ainda mais o risco de que a criança contraia o HIV. Para que o uso da fórmula infantil possa ser considerado, essa opção deve ser aceitável, viável, acessível e segura para você. Além disso, você deverá ser capaz de mantê-la pelo tempo necessário. O acesso confiável à água potável e à fórmula, por exemplo, é fundamental. Se todas essas condições forem satisfeitas, o médico pode recomendar a alimentação do bebê com a fórmula ao invés da amamentação. Seguindo todas as instruções médicas e alimentando a criança somente com a fórmula, o risco de que seu filho contraia o HIV pode cair para uma chance em 50. Medicações anti-AIDS durante a amamentação. A alimentação do bebê com a fórmula infantil pode não ser possível. Pode não haver acesso confiável à água potável ou condição financeira de custear a fórmula infantil, por exemplo. Caso a fórmula infantil não possa ser usada, o médico vai recomendar a amamentação do bebê, além da tomada de medicações anti-AIDS, pelo menos até o término do aleitamento. Isso irá reduzir o risco de que o HIV seja transmitido ao bebê através do leite materno. Seguindo todas as instruções médicas durante a amamentação da criança, o risco de que ela venha contrair o HIV pode cair para menos de uma chance em 20. Não misture amamentação e alimentação com fórmula infantil. Amamente seu filho ou alimente-o com fórmula infantil, mas não use ambos. Alimentar a criança com leite materno e a fórmula infantil aumenta o risco de que ela venha contrair o HIV, adoecer ou morrer. Medicações anti-AIDS para a mãe após parto ou após o final da amamentação. O médico pode recomendar a manutenção permanente das medicações anti-AIDS para proteger sua própria saúde. Mesmo que isso não seja necessário, o médico pode pedir que você continue a tomá-las por um curto período após o parto, se você estiver alimentando o bebê com uma fórmula. Ou após o término da amamentação, para reduzir o risco de que o HIV presente no seu corpo desenvolva resistência aos medicamentos anti-AIDS. Testando o bebê para o HIV. Todos os bebês nascidos de mãe HIV positivas devem ser testados para o HIV. O médico lhe dirá quando e como o bebê deve ser submetido ao teste. Bebês não podem ser testados para o HIV através dos exames disponíveis para adulto até pelo menos um ano após o parto, mas podem ser testados através de um exame especial que procura o HIV no sangue. Se o resultado for negativo, um ano após o parto, o bebê será considerado negativo. Se seu filho for HIV positivo, se seu filho for HIV positivo, não se desespere. Com tratamento apropriado, a criança HIV positiva pode ter uma vida saudável. Atualmente, há estudantes de faculdades que nasceram HIV positivos. Se seu filho for HIV positivo, fale com o médico sobre como mantê-lo saudável e siga as instruções médicas à risca. Coisas importantes para lembrar. Vamos terminar revendo alguns dos pontos mais importantes desse vídeo. Se você acha que está grávida ou pretende engravidar, consulte um médico e faça o teste para o HIV. Se você está grávida e é HIV positiva, há muitas coisas que você pode fazer para reduzir o risco de transmissão do HIV de mãe para filho. Fale com o médico sobre o que fazer e siga as suas instruções. Eu sou a Aline para a AIDSvideos.org. E aí Obrigado.